Eu tenho mais uma pergunta para o professor Waldo, do dicionário, na página 10, de gavetologia. Aí tem assim, a pessoa paradoxalmente conscientiza-se de que é dependente dos outros quando ultrapassa a dependência grupal. Eu não entendi esse ultrapassa a dependência grupal. O problema todo é o seguinte, as pessoas, primeiro, são dependentes de alguém. Então, ela quase sempre é assediada. Quando ela se liberta disso, ela fica desassediada. Então, ela está se libertando de si mesma. Entende? Agora, nessa situação, a hora que ela se liberta de si mesma, ela volta a ter contato com o grupo evolutivo para assistir. Então, na hora que ela faz isso, ela tem que recuperar, ressarcir aquilo que ela deve de interprisão grupo kármica aos compassageiros evolutivos junto dela, aqueles que são mais próximos. Agora, vai chegar a um certo ponto que ela acalma aquilo, resgata o essencial, fica mais ou menos kipap, equilibrada. Kits, pelas por elas. Nessa hora, então, ela começa a ter a policarmanidade. Então, tudo que ela está fazendo, ela não espera mais retorno. Ela não está precisando de pagar muita coisa a mais. O problema dela agora é assistir os outros. Entende? Aí, o grupo, ela se liberou do grupo. Ela está no grupo assistindo. Então, o problema nosso é um só. É você deixar de ser assistido e ser assistente dentro do seu grupo evolutivo. Você entendeu isso aí? Está claro? É justamente o que a gente falou. A pessoa, paradoxalmente, conscientiza-se de que é dependente dos outros. Quando ultrapassa a dependência grupal? Está aí, ela vem, que você não pode viver sem ninguém. Tem que viver com companhias. Aí, vem a policarmanidade. A policarmanidade se ajuda e não fica esperando o resultado daquilo. Você está entendendo? Você não vai fazer estatística para ver quantos que você ajudou. Por exemplo, a Tenebs é justamente isso. Você já faz a policarmanidade. Você assiste uma série de conciércitos, muita gente, e você, a rigor, não sabe quem é que você assistiu. Agora, é lógico, isso tudo tem relação com a gente. Ninguém vai assistir uma outra pessoa que nunca viu. É a primeira vez, não existe isso. Você pensa bem, a nossa evolução, desde a época que a gente era ameba até hoje, é muita coisa que tem. E o nosso grupo evolutivo, ele tem milhões de consciências. Então, durma com um barulho desse. Não. E aí Obrigado.